Já pensou em realizar investimentos no exterior e poder receber os seus dividendos em dólares? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Logo, fique até o final do vídeo, deixe aquele like e compartilhe para seu amigo investidor. Fala, seus ricos! Beleza? Então, se você é um rico ou deseja se entrar no rico, já sabe, desce o vídeo aí, se inscreve no canal e deixe aquele like. Imagine você realizando investimentos no exterior. Uma das maneiras de investir e ganhar uma renda mensal em uma moeda forte, ou seja, no dólar, é através dos chamados WITs. Maurício, o que são WITs? Os WITs aqui no Brasil são os fundos imobiliários americanos. Ou seja, aqui a gente chama de fundos imobiliários, lá são os famosos WITs. Eles foram criados na década de 60, a partir de uma autorização do Congresso americano. Atualmente, existem três tipos de WITs. Quais são? Os Mortidate, que são os fundos relativos à hipoteca. Os nossos famosos fundos de papéis. Os WITs, que são os fundos de tijolos. E, claro, os que mesclam ambos. No Brasil, 95% da renda oferida pelos fundos são distribuídos para os seus cotistas. No entanto, nos Estados Unidos, a lei é que 90% da renda obtida serão distribuídos aos seus cotistas. No entanto, o mercado americano é gigantesco. Chegando às indústrias dos WITs, valeram de cerca de 2 a 3 trilhões de dólares. Olha o tamanho disso, galera. Atualmente, existem cerca de 222 fundos nos Estados Unidos relacionados aos WITs. No entanto, no Brasil, os fundos imobiliários iniciaram-se em 1993. Então, no Brasil, essa regulamentação é um pouco mais nova. E também não movimenta tanto dinheiro igual movimenta no mercado americano. Atualmente, nossos fundos chegam a 10 bilhões de dólares. Ou seja, é uma diferença enorme. E isso, poderemos logo de cara relacionar o quê? Nos Estados Unidos, os fundos têm muito mais liquidez do que os negociados aqui no Brasil. Mais uma atratividade dos WITs é o alto retorno. Saiba que o retorno médio dos WITs entre o período de 1972 a 2012 foi de 13,5% ao ano, considerando os dividendos. A média anual distribuída pelos WITs foi de 7,98% em dividendos. Ou seja, esse valor reinvestido, junto com a valorização das cotas, chegaram ao montante de 13,5% ao ano, nesse período de 1972 a 2012. Isso é muito alto comparando ao mercado que ele está atuando. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos geralmente é mais baixa, os juros são mais baixos. Logo, com todo esse retorno, é um investimento muito lucrativo e muito interessante para você que queira diversificar a sua carteira. Sendo assim, nota-se o quanto atrativo são os mercados de WITs nos Estados Unidos. Logo, pelo quê? Pela sua alta liquidez e o seu alto retorno. Qual é a diferença entre fundos imobiliários e os WITs? Estão na forma como é feito o seu enquadramento. Os WITs são considerados como empresas, ou seja, possuem conselho administrativo e até CEO. Logo, também podem trabalhar alavancados. Com isso, ele consegue alavancar seu patrimônio sem precisar emitir novas cotas. E como é o fácil para poder investir nesses famosos WITs? Eles são negociados através da Bolsa de Valores americana. Ou seja, para poder comprar cotas desse fundo, você tem que ser cadastrado a uma Bolsa de Valores que presta esse tipo de serviço. Logo, como faz com um brasileiro como a gente investir nesses famosos WITs? É simples, procure sobre uma corretora americana que aceita investimentos estrangeiros. Ou seja, você se cadastra nessa corretora, manda seus recursos para lá e pronto. É só comprar as cotas dos fundos e receber os seus dólares todos os mesmos na sua conta. Ficou interessado sobre o mercado internacional e quer saber mais sobre os WITs? Desce o vídeo, leia a descrição que eu estou fornecendo mais conteúdos para vocês relacionados ao mercado internacional. E tal, galera? O que acharam do vídeo? Se gostaram, deixe seu gostei, deixe um comentário e comente aí também se você já investe em fundos, se você quer investir em fundos ou se você conhece alguém que investe em fundos. Até o próximo vídeo, galera! Tchau!